Tantas vezes, ó Maria, o teu nome eu chamei Tantas vezes, ó Maria, teu socorro implorei Muitas vezes na tormenta o teu colo desejei E buscando em ti refúgio, Santa Mãe, eu encontrei Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Ó Santa Mãe, trago aqui os meus pedidos Me protejo, eu vos suplico Os caminhos que me levam a Jesus Nas angústias, ó Maria, em ti busquei intercessão E em certeza, ó Maria, me prostrei em oração Nos momentos de tristeza, no rosário me apeguei E em cada ave Maria, lindas rosas ofertei Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Ó Santa Mãe, trago aqui os meus pedidos Me proteja, eu vos suplico Os caminhos que me levam a Jesus Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir Ó Santa Mãe, trago aqui os meus pedidos Me proteja, eu vos suplico Os caminhos que me levam a Jesus Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir